Salvador! Oi galera! Tudo bem? Não! Eu tenho mais um vídeo sobre cidades brasileiras. Eu adoro fazendo esses vídeos, reagindo Cidades diferentes no Brasil. Porque o Brasil tem muitas cidades. Então sim, Salvador é um... Cidade grande no Brasil. Então hoje eu vou reagir ao Salvador. Então, vamos entrar nessa reação. Tchau! Número um, nós temos Flamengo. Número um, obviamente é uma praia porque... Praias no Brasil são maravilhosas. Flamengo. Flamengo Beach. Ai, futebol, Flamengo. Tch. Tch. Ficando dello. Fazendo uma praia para as crianças sombrem sem a preocupação de com as lantas grandes. No número 2. Elevador Lecer. Sem... Essa coisa aqui, é eleva... Como digo em português? Elevado... Elevado... Elevido... Como eu digo elevador em português? Eu falo elevador, como assim, porque eu sou britânico. Não falo elevador, falo lift, porque é lift. Mas também elevador, ele elevador. Não sei, mas o inglês britânico é melhor, isso é um fato, desculpa. Mas sim, isso é muito legal, é muito famoso, gente. Terceiro, esse elevador icônico em Salvador é reminiscente do elevador de Santa Justa em Lisboa. Ele oferece um bairro em cima para chegar a parte da cidade e oferece um modo de transporte. É um bairro? Ai, o que é isso, na verdade? Esse bairro? O que é isso? A área ao redor é adornada com arquitetura colorida, ruas cobradas e uma heredade rica. No número 3, nós temos Pelourinho, esse incrível histórico. Ai, essa rua também é muito famosa. Mas no Salvador tem muitos lugares famosos, porque isso também... Essa rua? Eu sei olhar muito. Olhei, olhei, não sei. Você é muito lindo, como... Colores... Colores diferentes... Como digo, cores... O site de Berkshire é uma espécie de cores e é conhecido por suas linhas de cobre. Ele está como um testamento de história de Salvador rica e cultura vibrante. Eu vou ouvir as portas com as portas com as portas com as portas com as portas? Isso é foco... Oh, é um carro aqui. Carros... É... É um carro aqui? É para... Carros ou... É para carros ou... Pessoas. Ou... Os dois. Porque é um carro aqui, mas um carro aqui, eu acho estranho. No número 4, igreja de São Francisco e Convento. Estas construções originais, em volta de 1686, mostram o prouso arquiteto da era de idade. A igreja e a convento são importantes marcas na história religiosa da Salvador. No número 5, Ilha dos Bra... Eu acho que o Brasil tem as igrejas. Ei, Siri. Siri, como você diz igreja no português? Eu não posso traduzir para português. Calma. Brasil ou Portugal, porque eu não sei. Prades, esta igreja é uma obrigada de visitar. Com suas praias prísticas e restaurantes montantes, oferece uma mistura única de natureza e gastronomia. No número 6, Praia Farol da Barra. Esta igreja é recomendada para vermelhas de sol. A ambiência serena e as lindas lindas, fazem-se um favorito entre ambos os locais e os turistas. No número 7, Casa do Rio Vermelho. Uma vez que a residência dos escritores, Jorge Amado e Zélia Gatay... Esta igreja é agora um museu. Ela oferece uma olhada sobre as vidas e trabalhos desses gigantes literários. Quê? Um museu? 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 Então... Eu não falo inglês, então... Eu não entendi esse cara. A residência dos escritores conhecidos, Jorge Amado e Zélia Gatay. Esta igreja é agora um museu. Ela oferece uma olhada sobre as vidas e trabalhos desses gigantes literários. No número 8. Ok, por favor, brasileiros, explica nos comentários. Porque o cara falando... Não sei o que ele está falando. Porque sim. Mão Museu de Arte... Museu? Ah, ele fala português? Porque ele fala isso muito bem. Museu? Este museu é um museu... Ei, não. Moderna... Não sei. Mas no Brasil tem muitos museus. Muito, muito. Quando eu fui regindo São Paulo... São Paulo é museus em todo lugar. Ei, eu estou esperando para a comida, então... Eu vou olhar no meu celular. Sei lá. Um museu de arte moderno. O museu de arte. 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 Arte no Brasil. Arte. Arte. Arte no Brasil. Arte. Chega em português. Este museu está desde a nenhuma espécie de arteológica cultural espiritual. No número 11. Fundação Casa de Jorge Amado. O que é isso? O museu também? Esta fundação oferece uma profunda cerveja em seus trabalhos e contribuições para a literatura brasileira. Ah, eu acho que é mais um museu para um escritor. É... Es... Ai, como eu digo? Es... Es... Escorri... Eu não sei. Mas eu acho que é um museu para um escritor. Muse... Escri... 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 Não sei. Não fala português, meu Deus. No número 12, Itaipava Arena Fontenova. Uma arena espetacular, localizada de um parque adornado com beijos arixas. É uma visita para os apóstolos de esportes. No número 13, Santo Antonio de Barra Forte e Nautic Museum de Bahia. Esse forque, construído para guardar a entrada para a Baia de Todos os Saints, é um lugar significativo histórico em Salvador. No número 14, Estela Maris Beach, conhecida por suas vadas calmas... Por que é isso, beach e os outros é praias? Por que é meu inglês agora? Mano... É uma praia, cara. Isso é Brasil. No número 14, Estela Maris Beach, conhecida por suas vadas calmas... Essa praia é ideal para nadar. Ai, não... Uou, 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 uou... Um momento... Isso não é... Não é sand, eu acho? Estela Maris Beach, conhecida por... Isso é sand ou não? Não acho. Como eu digo sand? Se tem sol tem praia... Se tem... Não, sal, sal é sol, não sand. Mas isso não é sand. Eu não sei, talvez, mas em esse foto... Não sei. E eu acho que é roca. Para as vadas calmas, essa praia é ideal para nadar. As primeiras manhãs aqui oferecem um ambiente sereno, com vadas gentilas. Ai, caralho! Número 15, Salvador Shopping. Construído em 2007 e expandido em 2009. Esse mall é o maior no estado de Bahia. Ela oferece uma plethora de opções de compra e... Você ganha o melhor shopping mall na Bahia. Ai, em português, vocês falam shopping mall, sim? Ou... Ou... Lugares assim... É... Chamados... Shopping. Em português também. Eu acho. Ai, não. Olha aqui, olha aqui. Sim, Salvador Shopping. Vocês usam shopping em português? Eu acho isso é muito interessante. Não sei. Salvador Shopping. Construído em 2007 e expandido em 2009. Esse mall é o maior no estado de Bahia. Ele oferece uma plethora de opções de compra e eventos de entretenimento. No número 16, Ponta de Humaita. Um ponto de interesse em Salvador. Esse landmark oferece um vizinho e é worth a visitar para a sua serena ambiência. No número 17, Praia do Forte. while the beach itself might not be the main attraction, the nearby Projeto Tamar is a must... Ai, eu quero olhar, mas esse merda. No meu... Santiago, Chile? Caralho. Vizinho, especialmente para aqueles que viajam com crianças. Então, isso concorda o meu top 17... Ai, meu Deus. Então... Minha conclusão. Salvador... Tem muitas praias. Muitas, muitas, muitas. Eu acho que nesse vídeo foi quatro... Praias, não sei. Também foi muitos museus. Mas... É uma cidade grande. Então, coisas assim em todo lugar. Museus. Mas brasileiros adoram museus. Porque na minha cidade... É não... Minha cidade tem não museus. Na verdade. Na Inglaterra. Não é um. Não é um. Então, é muito interessante. Mas... Sim, é também... As igrejas no Brasil. Especialmente... Salvador. Eu adoro. Eles são o melhor igrejas do mundo. Eu acho. Por favor, qual é a palavra... Para a igreja em português. Porque Siri fala... Itch... Itch... Ai. Não sei. Mas por favor, qual é a palavra? Siri foi certo ou não? Mas sim. Se você quer mais vídeos recém. Deixe no like. Inscreva-se no meu canal. E... Tchau! Uau, 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 uau! Tchau!